É, meu amigo, se a pulseira canta, a gente conta aqui no nosso TVC agora. É, e é o seguinte, os presos do regime semiaberto deixaram a colônia penal de Três Lagos nesse domingo. De acordo com a autorização emitida pelo Tribunal de Justiça, os detentos vão ficar 14 dias fora da prisão. Mas é o seguinte, depois, ô bonitão, tem que voltar lá pra acabar de cumprir, né? Não pode depois sair na maciota aí não, até porque aí dificulta depois, né? Se você tá aí, tranquilo, vai passar os 14 dias fora da prisão com a família, aproveita, né? Aproveita pra fazer as pazes com todo mundo, aproveita pra ser um exemplo pra sociedade, pra mostrar que tá dando certo essa recuperação aí e depois, aí volta lá, acaba de cumprir e aí pronto, tá pago. Tá pago, tá pago, né? Aconteceu alguma coisa de errado no passado, pisou ali no tomate, escorregou na maionese, não tem problema não. Todo mundo pode errar, inclusive eu, você. Então, pisou no tomate, não tem problema não. Mas acaba de cumprir e depois volta pra sociedade. A reportagem é do colega Emerson William. Em Três Lagoas, 93 presos serão liberados de forma integral da Colônia Penal Industrial para Celso de Lima Vieira Jesus. Os detentos foram liberados neste dia 24 de dezembro e ficarão até o dia 7 de janeiro de 2024, sem poder sair dos endereços informados à unidade prisional. O retorno está marcado para o dia 8 de janeiro até as 7h30 da noite. Quem não cumprir as regras poderá sofrer punições, como a regressão de pena. A autorização foi expedida pelo Tribunal de Justiça em 14 de dezembro. Os advogados ou defensores públicos de cada detento devem fazer a solicitação ao tribunal para garantir o benefício e cabe ao juiz autorizar. Apenas os presos do regime semiaberto têm o direito à saída temporária, que é concedida por, no máximo, quatro vezes ao ano, com 45 dias de intervalo entre uma e outra. Para obter o benefício, é necessário que os reeducandos tenham cumprido, no mínimo, um sexto da pena em caso de réu primário. No caso de reincidentes, é necessário o cumprimento mínimo de um quarto da pena. Em ambos os casos, é necessário que tenham tido permanência de, no mínimo, 30 dias na prisão. Condenados por crime hediondo envolvendo morte não têm direito ao benefício. Outras exigências aos presos é o bom comportamento dentro dos presídios e fora deles, como a frequência em cursos ou acesso à educação, além do não cometimento de faltas consideradas graves, de acordo com a avaliação dos agentes penitenciários. Em 2022, 82 presos tiveram acesso à saída temporária em Três Lagoas, o número 11% menor que neste ano. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a saída temporária é utilizada como forma de ressocialização dos detentos e manutenção de vínculo com o convívio fora do sistema prisional. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça,